Especial, 20 anos de aniversário, Acústico. Mais uma força do capital. Mais uma força rural do mal. Acústico. Especial, 20 anos de aniversário, Acústico. DJ Rogério Bess, Cuiabá, Mato Grosso. Watch me go! Acústico, a número 1 de Cuiabá. Ah, 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 ah Yeah, ah, ah I'm coming, I'm coming I'm coming, I'm coming I'm coming, I'm coming Especial, 20 anos de aniversário acústico E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então, e saia dessa onda de zoar de abelhão Su, zu, 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 ele tá de abelhão Su, zu, 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 nem aguentou racha de são Su, zu, 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 ele tá de abelhão Su, zu, zu, nem aguentou racha de são Chegou tirando onda E aí, achando ser o bão Vai encarar Quando me deparei Três dançados Sum, zu, 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 ele tá de abelhão Su, zu, 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 nem aguentou racha de são Su, zu, 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 ele tá de abelhão Nem aguentou racha de são Especial 20 anos de aniversário Acústico Acústico Judiano e o seu desespero Começa agora Mais uma força Nunca tudo mal Nesse verão Eu não quero nem saber Vou convidar os amigos Para curtir o lazer Já tá desenrolado Tá tudo na moral Ensina a liberar Da churrasquinha e futebol Só pra quem gosta de curtir Sua pica de boa É só me responder Demorou Oba, oba É só me responder Demorou Oba, oba É só me responder Oi, paola, festinha Demorou Oba, oba É o passadinho do zonho Demorou Oba, oba Sim, bruxo e bruxa é Demorou Oba, oba Soca, soca na mulher Na mulher Oba, oba Passadinho do zonho Sonhando Opa, oba Sim, bruxo e bruxa é Opa, oba Soca, soca na mulher E pra mulherada Eu dou um papo na humildade Quero todas na piscina Mergulhando à vontade Piquíni, cabadinho Os homens perderam a linha Comendo churrasquinho E tomando uma servinha Depois de várias servas Não vem que não tem É tudo liberado Que liguei, é de liguei, é tudo liberado Que liguei, é de liguei, é tudo liberado Opa, oba, oba Opa, oba Opa, oba É o passadinho do zonho Lembrou Opa, oba Sim, bruxo e bruxa é Demorou Opa, oba Soca, soca na mulher Na mulher Oi, barrola Fertinha, demorou É o passadinho do zonho Demorou Sim, bruxo e bruxa é Demorou Soca, soca na mulher Na mulher Opa, oba Opa, oba Acústico especial 20 anos de aniversário Opa, oba Opa, oba Opa, oba Opa, oba Acústico Judiando E o seu desespero Começa agora Dumb, 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 fucker 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 DJ Rogério Mers Cuiabá, Mato Grosso Acústica, número um de Guiabá O que você está esperando? Especial, 20 anos de aniversário Acústica Mais uma força do Cato do Mal Jump, Jump, Jumpin' Motherfuck Acústica, número um de Guiabá Aqui você só ouve as melhores DJ Rogério Max Jump, 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 Jumpin' Motherfuck Jumpin' Fucker 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 Acústico Especial 20 Anos de Aniversário Vem aí Rosinha Chupa, chupa, chupa devagar Para de chorar Chupa, chupa, chupa devagar Chupa, chupa, chupa devagar Chupa, chupa, para de chorar Defesante Minha Rosinha Chora pra caramba como caixa certinha Chupa, chupa, chupa devagar Chupa, chupa Acústico Amelhote Goiaba Quando eu fui lá em Cuba conheci uma cubana Ela me falou sobre uma nova dança Ela me falou que a dança é a produzir com as minas net O bumbum e também com uma febita A dança é maneira muito fácil de pensar Bota a mão no joelho e deixa Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança, quero ver Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança, deixa Cuba dançar Acústique, a número 1 de Cuiabá Deixa Cuba dançar Não precisa ir pra escola pra fazer aula de dança Dança loura ou morena, japonesa ou coreana Em Cuba é proibido, no Brasil ninguém mais vai Dança mulher com mulher, até homem com lacraia A dança é maneira muito fácil de pegar Bota a mão no joelho e deixa Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança, quero ver Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança, deixa Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança, quero ver Cuba dançar O bumbum para descansar, deixa Cuba dançar Acústique especial, 20 anos de aniversário 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 Atenção, perdoar Atenção, perdoar Especial em 20 anos de aniversário Atenção, perdoar Onde do Tigrão tem duas dias Me chegaram lá da roça Uma é tia Rocha e a outra é tia Tocha Eu perguntei pra ela o que ela mais gosta Ela falou pra mim que gosta de um roça-roça Vamos preparar que a dança vai começar assim De frente, de frente, de frente, de frente Com a tia Rocha agora De costa, de costa, de costa, de costa Com a tia Tocha assim De frente, de frente, de frente, de frente Com a tia Rocha assim De costa, de costa, de costa, de costa Com a tia Tocha Onde do Tigrão tem duas dias Me chegaram lá da roça Uma é tia Rocha e a outra é tia Tocha Eu perguntei pra ela o que ela mais gosta Ela falou pra mim que gosta de um roça-roça DJ Rogério Mess Vamos preparar que a dança vai começar assim De frente, de frente, de frente, de frente Com a tia Rocha agora De costa, de costa, de costa, de costa Com a tia Tocha assim De frente, de frente, de frente, de frente Com a tia Rocha agora De costa, de costa, de costa, de costa Com a tia Tocha De frente, de frente, de frente, de frente Com a tia Rocha agora De costa, de costa, de costa, de costa Com a tia Tocha assim De frente, de frente, de frente, de frente Com a tia Rocha assim De costa, de costa, de costa, de costa Com a tia Tocha De frente, de frente De costas, de costas Atenção 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 penso A Atenção penso A Acustica Atenção penso A Já tudo pronto Este é um papo daquelas mina né Que diz que ama Ama na falsidade mas me ama né Mas tá tranquilo Ela me ama ela me ama Ela me ama Ela ama meu cordão, eu temendo batidão Ela quer o meu carrão, quer morar na minha mansão Eu posto de gasolina, todo dia no salão Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa mina só quer shopping, só quer andar de marcão E depois a manicure pra fazer onde o pé unha da mão Mas quando o dinheiro acaba, ela primeiro a abandonar Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Ela me ama, ela me ama, ela me ama Ela ama meu cordão, eu temendo batidão Ela quer o meu carrão, quer morar na minha mansão Eu posto de gasolina, todo dia no salão Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa mina só quer shopping, só quer andar de marcão E depois a manicure pra fazer onde o pé unha da mão Mas quando o dinheiro acaba, ela primeiro a abandonar Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Alá, 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 essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Alá, alá, essa mina é mercenária Alá, alá, ela quer me derrotar Acustique, a número 1 de Cuiabá Prazer, eu sou a Cris E já estou de saco cheio Eles tão zoando O nosso cabelo Mora e enrola, puxa e estica O problema é meu Ia, choveu Nada aconteceu Ia, choveu Meu cabelo não colheu Ia, choveu Nada aconteceu Ia, choveu Meu cabelo não colheu Acústica especial, 20 anos de aniversário Meu cabelo não colheu Meu cabelo não colheu E choveu, a tabela encolheu todinho Prazer, eu sou a Cris e já estou de saco cheio Eles tão zoando o nosso cabelo Mola e enrola, puxa e estica O problema é meu E choveu, nada aconteceu E choveu, meu cabelo não colheu E choveu, nada aconteceu E choveu, meu cabelo não colheu E choveu, meu cabelo não colheu E choveu, meu cabelo não colheu E você fez um tanque, alisante ou chapinha E choveu, nada aconteceu E choveu, meu cabelo não colheu E choveu, nada aconteceu E choveu, meu cabelo não colheu E choveu, meu cabelo não colheu O problema é meu, o problema é meu Se você fez um funk, balizante ou chapinha O problema é meu, o problema é meu Mais uma força rural do mal Mais uma força do gato do mal Tchutchuka treme, treme, treme Tchutchuka treme, treme Tchutchuka treme, mas treme o cumbum Dando uma reboladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha Eu sou o chicão E tô do seu lado Mas eu tô te filmando pra me ser teu namorado Tchutchuka treme, treme, treme Tchutchuka treme o cumbum Treme, treme, treme Tchutchuka treme o cumbum Treme, treme, treme Tchutchuka treme Tchutchuka 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 treme o cumbu Tchutchuka treme o cumbu Tchutchuka treme, mas treme o cumbu Dando uma reboladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha Eu sou o Chicão e tô do seu lado Mas eu tô te filmando pra me ser teu namorado Tchutchuka treme, treme Tchutchuka treme o cumbu Treme, treme, treme Tchutchuka treme o cumbu Treme, treme, treme Tchutchuka treme Tchutchuka treme o cumbu Rogério Messi Tchutchuka treme o cumbu Tchutchuka treme o cumbu Bate a mão na cinturinha Remexe, vem gatinha Dê uma reboladinha Remexe, ô trinquinha Vem me encher de prazer Gatinha que eu quero ver Mas vem me encher de prazer Gatinha que eu quero ver Especial 20 anos de aniversário Acústico DJ Rogério Mers Cuiabá, Mato Grosso Mais uma força Nunca, nunca, tudo mal Bate a mão na cinturinha Remexe, vem gatinha Dê uma reboladinha Remexe, ô trinquinha Vem me encher de prazer Gatinha que eu quero ver Mas vem me encher de prazer Gatinha que eu quero ver Bate a mão na bundinha Remexe, vem gatinha Com o dedo na boquinha Remexe, ô trinquinha Dê uma reboladinha Remexe, vem gatinha Mas cara de safadinha Remexe, ô trinquinha Vem, vem, vem E aí? É o empurrador de bolinha O que você quer? Eu quero saber se está na portinha Na beiradinha Ou se... Entrou a bolinha Empurrador de bolinha O que você quer? Eu quero saber se está na portinha Na beiradinha Ou se... Entrou a bolinha Angustique Amelhote Cuiabá Amelhote Cuiabá Acustique Especial 20 anos de aniversário Quem é que é? Que podor de bolinha Quem é que é? Que podor de bolinha Por favor, bintinho Está na portinha Na beiradinha Por favor, bintinho Está na portinha Na beiradinha Você quer empurrar? Não pode, não pode, não pode Eu venho de 16 Mamãe vai me dar um sacode Você quer empurrar? Não pode, não pode, não pode Eu venho de 16 Mamãe vai me dar um sacode Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Por favor, bintinho Está na portinha Na beiradinha Por favor, bintinho Está na portinha Na beiradinha Eu já fiz 17 Vamos desenrolar Aguarde na portinha Sua hora vai chegar Eu já fiz 17 Vamos desenrolar Aguarde na portinha Sua hora vai chegar Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Quem é? Quem é? Empurrador de bolinha Por favor, bintinho Está na portinha Na beiradinha Por favor, bintinho Mais uma força No caso do mal Eu já tenho de dois A chapa vai esquentar Eu abro uma portinha De covido pra entrar Eu já tenho de dois A chapa vai esquentar Eu abro uma portinha De covido pra entrar Assim, assim, assim You don't have to be beautiful To turn me on I just need your body, baby From dusk till dawn You don't need experience To turn me out You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich To be like you You don't have to be good To move out of the world Ain't no único sign I just want to go It's the time of your Kids Kids You don't have to be beautiful To turn me on I just need your body, baby I just need your body, baby I'm just filled on You don't need experience To turn me on To turn me on You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich To be like you You don't have to be cool To move out of the world Ain't no único sign I want to pack up the wheel I just want to go It's the time of your Fight Come alive Build Come alive Yeah Come alive Buddy Come alive Fight Come alive Build Come alive Yeah Come alive Buddy Come alive Fight Come alive Feel the vibe Everybody Come alive Acoustic Acoustic Judian E o seu desespero Começa agora DJ Josef O que é? O que é? Come alive Fight Pick The body Build Come Pick Fight Pick Build The vibe Come Pick Fight Pick The body Build Mais uma força do Cato do Mal Música Especial, 20 anos de aniversário, Acústico Mais uma força do Cato do Mal Música 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 Acústico Acústico Especial, 20 anos de aniversário Música 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 Fale agora mesmo com o DJ Rogério Mess Zero operadora meia cinco Nove meia dois dois Meia um dois zero Música 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 Acústico Acústico A número um do Cuiabá Música Mais uma força Rural do Mal Demorou um do Cuiabá Sou eu de novo hein Tá ligado no papo que eu te dei na música da feria sobre aquela mina lá né parceiro Se liga só Ela não tem jeito não parceiro Então Eu vou divulgar isso aqui agora Pra ver se pelo menos ela se manca né parceiro Foi bota a manga de bacana Mas comi arroz com ovo O seu brinco é folheado Você diz que é de ouro Anda dura e quebrada e se mostra paticia E dentro do guarda-roupa Tu só tem duas calcinhas Você já tá mais rodada de moinho e catavento E agora diz que é bicho Vem falando em casamento Não pode ver carro e moto Isso tudo te alucina Te desculpe te falar Seu perfume é gasolina Ina e Ina seu perfume é gasolina Ina e Ina seu perfume é gasolina Ina e Ina seu perfume é gasolina Roupa a roupa da ferinha Ina e Ina seu perfume é gasolina Ina seu perfume é gasolina Vou comprar a roupa da ferinha Ina e seu perfume é gasolina Ina e comprar a roupa da ferinha Ina e seu perfume é gasolina Ina e minha ninguém quer e morrer A Gaiola das Popozudas pergunta e vocês respondem. Tem algum corno ou alguma chifruda aqui em Cuiabá? Se tiver, aponta agora. Aponta pro corno. Aponta pra chifruda. Aponta! Esse cara é um chifrudo, tá querendo se exibir. Ô, Darcy, ô, Darcy. A mulher dele sai com outro e ele não tá nem assim. A Custique, a melhor de Cuiabá. Ela namora com o Patão, com o DJ e o MC. De segunda a segunda ela quer se divertir. DJ Rogério Messi. Esse cara é um chifrudo, tá querendo se exibir. Ô, Darcy, ô, Darcy. A mulher dele sai com outro e ele não tá nem aí. Ela namora com o Patão, com o DJ e o MC. De segunda a segunda ela quer se divertir. A Custique especial 20 anos de aniversário. A Custique especial 20 anos de aniversário. Cadê você? 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 Cadê você Cadê? Cadê? Cadê Cadê Vem me procurar Fica quietinha, fica quietinha Eu te algema Cadê você, cadê você? Tô aqui, vem me achar Cadê você, cadê você? Carrasco, vem me procurar Mas se eu te achar, o que vai acontecer? Acostiquei a número 1 de guia barra Então vem, vem, vem No labirinto dos carras As robuxas tão cercadas Não adianta correr, você tá aprisionada No labirinto dos carras As robuxas tão cercadas Descanse até embaixo Feita só pro seu coração Mão na cabeça, rodando a cintura Subole, bole e entrando e saindo Pro lado e pro outro, mexe de latir Embaixo, em cima, descendo e sofrendo Mão na cabeça, rodando a cintura Subole, bole e entrando e saindo Pro lado e pro outro, mexe de latir Embaixo, em cima, descendo e sofrendo Fica quietinha, fica quietinha O dia, o dia Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pô na cabeça, rostando a cintura, com o bole-bole, entrando e saindo Um lado pro outro, mexe de lado, embaixo, em cima, descendo e subindo Pô na cabeça, rostando a cintura, com o bole-bole, entrando e saindo Um lado pro outro, mexe de lado, embaixo, em cima, descendo e subindo Fica quietinha, fica quietinha, eu te algema Cadê você? Cadê você? Tô aqui, vem me achar Cadê você? Cadê você? Arrasco, vem me procurar Mas se eu te achar, o que vai acontecer? Isso é segredo, na hora você vai ver Então vem, vem, vem No labirinto dos carranhos, as profuxas tão cercadas Não adianta correr, você tá aprisionada No labirinto dos carranhos, as profuxas tão cercadas Desce até embaixo, feita só pro seu cara Não na cabeça, outra na cintura Do boli-boli entrando e saindo Pro lado e pro outro, mexe de ladinho Embaixo, em cima, descendo e subindo Não, 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 não na cabeça, outra na cintura Do boli-boli entrando e saindo Pro lado e pro outro, mexe de ladinho Embaixo, em cima, descendo e subindo Fica quietinha, fica quietinha O dia, o dia, o dia Acústico Especial 20 Anos de Aniversário Acústico Especial 20 Anos de Aniversário Cadê, moleque? Cadê, moleque? Cadê, moleque? Levante a mão, se é que te vê E agora os homens tão aí Levante a mão pra sacudir Pra sacudir Pra sacudir Cadê, moleque? Cadê, moleque? Cadê, moleque? Levante a mão, se é que te vê E agora os homens tão aí Levante a mão pra sacudir Pra sacudir Pra sacudir J.I. Rogério Mess Para! Vamos organizar isso tudo! Corre, mulher, pro lado direito Com o bom de nervoso Acalha os homens pro lado esquerdo Com o bom de nervoso Corre, mulher, pro lado direito Vai, vai, pro lado direito Acalha os homens pro lado esquerdo Vai, vai, pro lado esquerdo Corre, mulher, pro lado direito Vai, vai, pro lado direito Acalha os homens pro lado esquerdo Vai, vai, pro lado esquerdo Na lei do retorno, a fiel volta de novo As amantes estão no baile, só mandando papo todo Fica cheio de carrozada, tremenda vacilação Correu de mim no inverno, com certeza no verão Se acaso eu te pegar, vou deixar tirando onda Quero ver você dar, dá palinha de hematoma Acústica especial, 20 anos de aniversário Acústica especial, 20 anos de aniversário Dar palinha de hematoma No calor do bali e flor, eu achei um absurdo Tá vendo ela? Tô na trampa, tô tremendo o óculos escuro As amigas então perguntam quem é que foi tão cruel Ela olha pra mim, abaixa a cabeça E eu respondi, foi o fiel Dá palinha de hematoma Dá palinha de hematoma O amante aqui presente, quero ver tu tirar onda Quero ver você dar da palinha a gematoma Eu quero ver você dar da palinha a gematoma Conta bem, conta bem Mics na força, chora do mal Dá palinha, dá palinha, dá palinha a gematoma Dá palinha, dá palinha a gematoma Dá palinha, dá palinha a gematoma Acústica, a melhor de Cuiabá Acústica, a melhor de Cuiabá Acústica, especial 20 anos de aniversário Acústica, especial 21 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 anos de aniversário DJ Roger Neves, o Yabama do Grosso 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 Foi de segunda a segunda Ela cai pra pistar Não pode ver o corola e que a xeraca logo pisca Foi de segunda a segunda Ela cai pra pistar Não pode ver o corola e que a xeraca logo pisca Oi tá pagando de gatinha Mas geral sabe tua fama Pra mamãe tu é santinha mais na pista Oi tá pagando de gatinha Mas geral sabe tua fama Pra mamãe tu é santinha mais na pista Mais uma força do capo do mal Acústique a melhor de Cuiabá Alô, o que eu tô falando? Sou eu bola de fogo e aí tá de bombeira hoje? Sou, por quê? Vamos dar um olhar na praia, já é mais tarde Bom solzão, praia da barra? Demorou, já é Te aguardo no lugar de sempre, valeu? Já é Então, vai avaliar sim Alguém ligou pra mim, alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra e uma moda eu vou lançar Sai, minha, tô lá na areia Não, não, vou enterrar Sai, minha, tô lá na areia Não, não, vou enterrar Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, Vanessinha Calma, calma, Vanessinha Calma, calma, Vanessinha Calma, calma, Vanessinha Acustiquei A número 1 de Cuiabá Alô, o que tô falando? Sou eu bola de fogo e aí tá de fogueira hoje? Tô, por quê? Vamos dar um olhar na praia, já é mais tarde Bom solzão, praia da barra? Demorou, já é Te aguardo no lugar de sempre, valeu? Já é Então, vai avaliar sim É fixe É bom É catche Fizz igual catche É fixe É bom É catche Fizz igual catche Ei, tá surdo? Fizz igual catche Ei, tá surdo? Fizz igual catche Vem com o bandido vim Se tu quer te divertir Se tu saca de inglês Me ajude a traduzir Essas três palavras que eu vou falar pra você Traduza para mim E demonstra o teu inglês O que que é peixe É uma f когда lidez O que que é bola É bom O que que é gato É catche Fizz igual catche O que que é peixe É fizz O que que é bola É ball O que que é gato É catche Fizz igual catche Eu pego tu e você repete Fistball Cat Eu pego tu e você repete Fistball Cat Vou perguntar mais uma vez, gata, quero que tu repete Ei, tá surdo? Fistball Cat Acústica Especial 20 Anos de Aniversário Ei, tá surdo? Fistball Cat 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 Vem com o bandido vim, se tu quer se divertir Se tu saca de emplay, me ajude a traduzir Essas três palavras que eu vou falar pra você Traduza para mim e demonstra o teu inglês O que é fiche? É fiche O que é bola? É bom O que é gato? É catch Fistball Cat O que é peixe? É fiche O que é bola? É bom O que é gato? É catch Fistball Cat Eu pego tu e você repete Fistball Cat Eu pego tu e você repete Fistball Cat Vou perguntar mais uma vez, gata, quero que tu repete Ei, tá surdo? Fistball Cat Ei, tá surdo? Fistball Cat Ei, tá surdo? Fistball Cat Especial 20 anos de aniversário acústico Mais uma força do Cato do Mal Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção? Olha o papo no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Não vou assim, não dá, não, 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 Quando eu vou no médico, sinto uma dor Que evita a injeção, olha o pago no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Não tô assim, não dá, não há poupança, se aguenta Ai, não tô que dor, ai médico que dor Quando eu vou no médico, sinto uma dor Que evita a injeção, olha o pago no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Não tô assim, não dá, não há poupança, se aguenta Acústique, judiando e o seu desespero começa agora E tem Rogério Mestre I, my name is, watch, my name is, you, my name is, MP3 I, my name is, watch, my name is, you, my name is, MP3 I, my name is, watch, my name is, you, my name is, MP3 I, my name is, watch, my name is, you, my name is, MP3 I, my name is, watch, my name is, you, my name is, MP3 I, my name is, watch, my name is, you, my name is, MP3 Acústico Especial 20 anos de aniversário O meu nome é o meu nome é MP3 O meu nome é o meu nome é MP3 O meu nome é o meu nome é MP3 Hi, my name is Watch, my name is You, my name is MP3 Hi, my name is Watch, my name is You, my name is MP3 I knew you were set I knew you were set Especial, 20 anos de aniversário acústico DJ Rogério S, Cuiabá, Mato Grosso 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 Elas estão descontroladas Elas estão descontroladas Que isso, elas estão descontroladas Que isso, elas estão descontroladas Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas estão descontroladas Não para, não para, não para não Até o chão, vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Acústica e a melhor de Cuiabá Que isso é laika, estou descontrolada Que isso é laika, estou descontrolada Que isso, elas estão descontroladas Acústica especial, 20 anos de apesar Tô mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O juvento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Acústica, número 1 de Cuiabá Sábado de sol, ei, ei Aloquei um caminhão, pra quê, pra quê? Pra levar a galera, pra onde? Ficou legal Chegando lá, faz que ver o que que tinha Os maconheiros, tava querendo o quê? Tô mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O juvento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Minha aguinha pocotó É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Tápado de sol Aloquei um caminhão Pra quê? Pra quê? Pra levar a galera Pra onde? O quem? Rogério Messi Ficou legal Chegando lá Faz que ver o que que tinha Os maconheiros Estavam querendo o quê? Vou mandando um beijinho Pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer Da minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Os juventes e o cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra vaciar Leva uma régua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Acústica Amelhote Cuiabá Mais uma força do Pocotó O cavalinho pede pano O cavalinho pede pano O cavalinho pede pano Também deixa seu alô Para todas as águia Pocotó Para todas as águinhas que dele querem amor O cavalinho pede pano Também deixa seu alô Para todas as águinhas que dele querem amor Pocotó, Pocotó, Pocotó Não fique parado Ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Pocotó, Pocotó Acústica Especial 20 anos de aniversário Acústica Especial 20 anos de aniversário Se eu tivesse um galodinho Eu chupava você Pra dentro do meu mundinho Pra comigo viver Pra comigo viver Se eu tivesse um galodinho Eu me enchia de você E acabava com o vazio O vazio de viver Se eu pudesse Se eu pudesse te lhe refazer Eu te vivia até ficar de foco Você me bebeza Você me enlouquece Ai meu Deus, como é que você pode Se eu tivesse um galodinho Eu chupava você Pra dentro do meu mundinho Pra comigo viver Pra comigo viver Se eu tivesse um galodinho Eu me enchia de você Eu me enchia de você E acabava com o vazio O vazio de viver Se eu pudesse te lhe refazer Eu te bebia até ficar de foco Você me enlouquece Você me enlouquece Ai meu Deus, como é que você pode Se eu tivesse um galodinho Acústiquei a número um de Cuiabá Se eu tivesse um galodinho Se eu tivesse um galodinho O que eu quero é sexo Sexo que eu sou Não quero falar de corações De temas de amores Esta noite é o que eu quero Sexo que eu sou Passa a minha língua em tua boca E te tira a roupa E te sentir pouco a pouco Sexo que eu sou A ver que cumprir este nome Acústiquei a melhor de Cuiabá Se eu tivesse um galodinho Se eu tivesse um galodinho O que eu quero é sexo Sexo que eu sou Não quero falar de corações De temas de amores Esta noite é o que eu quero Sexo que eu sou Passa a minha língua em tua boca E te tira a roupa E te sentir pouco a pouco Sexo que eu sou Não quero falar de corações De temas de amores Esta noite é o que eu quero Sexo que eu sou A ver que cumprir este nome Se eu tivesse um galodinho Que te compasse de la noite Sexo que eu sou Se eu tivesse um galodinho Se eu tivesse um galodinho Se te parar nos pernos Tu que eu quero é sexo Sexo que eu sou A ver que cumprir este nome Se eu tivesse um galodinho Que te compasse de la noite Sexo que eu sou Especial 20 anos de aniversário acústico Penso no que faço No que fiz E no que vou fazer Hoje o seu retrato Só me mostra O que eu quero esquecer Quando o sol se for Meu amor No qual que você for Quando o sol se for A luz indicará você pra mim Passa o tempo todo Tudo passa, passa a solução Eu sempre saio A noite, a noite Sempre beija a sensação Quando o sol se for Meu amor No qual que você for Quando o sol se for A luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abre os olhos Mas não posso ver DJ Rogério Mers Cuiabá Matosso Não me canso de tentar Eu não quero entender Acústico Especial 20 anos de aniversário É só me reconforço Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou DJ Rogério Mers Eu chego sem radar E mando a procurar Sabe no início ver Que mando toda fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amado é o mundo Sem você Você me entorpeceu Me desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar Esperando você Acústico Especial 20 anos de aniversário Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem radar Vou ficando sem radar Esperando você voltar Acústico Amelhote Cuiabá Pula Sai do chão Esse é o ponte do tigrão Libere a energia E vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo dominado E o planeta vai vencer assim O gol As cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo O gol As cachorras As separadas As oportunas O baile todo Acústica, especial 20 anos de aniversário Mais uma força, a Rural do Mal Pula, sai do chão, esse é o ponte do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado, eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Rulga as cachorras As separadas As fofosudas O baile todo Rulga as cachorras As preparadas As fofosudas O baile todo DJ Rogério Messi Lembra que sou tigrão, vou te dar muita pressão Quando vejo fofosão, rebolando no salão Não consigo respirar, fico louco pra pegar Melhor tu se preparar, que o tigrão vai te ensinar Agora é ruim, tu fugir, que o tigrão vai te curir Se tu corre por aqui, eu te pego logo ali Eu vou lutar até o fim, vou trazer você pra mim E eu te chambezinho Rulga as cachorras Rulga as preparadas Rulga as fofosudas Rulga as fofosudas Rulga o baile todo Rulga as cachorras Rulga as preparadas Rulga as fofosudas Rulga as fofosudas Rulga o baile todo Rulga as cachorras Rulga as preparadas Rulga as cofosudas Rulga o baile todo Rulga as cofosudas Rulga as fofosudas Rulga o baile todo Acústica, a melhor de Cuiabá Fale agora mesmo com o DJ Rogério Mestre Zero operadora meia cinco Nove meia dois dois Meia um dois zero Amor